Um dos casos mais revoltantes, uma das atitudes mais baixas que eu lembro nos últimos tempos é do jogador Fernando com relação àquele motorista Robson que levou remédio para o pai da esposa dele lá na Rússia, foi preso e foi, está lá na Rússia talvez para ficar eternamente preso porque o Fernando simplesmente abandonou uma pessoa que não tinha nada com a história. É um dos casos mais, sabe, um cara desse é um criminoso quem faz uma coisa dessas. E agora está havendo uma intervenção do governo brasileiro em cima disso com a interferência do Felipe Melo. Felipe Melo postou um vídeo a respeito do caso. Fala pessoal da Jovem Pan, boa tarde a todos. Bom, ontem eu mandei uma mensagem ontem à noite para o nosso presidente Bolsonaro ele respondeu a mensagem e me disse, bom, vou entrar em campo vamos fazer de tudo para trazer o Robson para o Brasil. Então, todos sabem do que aconteceu, a gente espera realmente que isso possa acontecer o mais breve possível, já visto que o Robson tem sofrido muito ali na Rússia. Eu peço a todos que orem, orem bastante, pedindo para que Deus possa capacitar as pessoas ali que vão estar em contato com o governo russo para trazer de volta o Robson. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e, sobretudo, por ter um presidente como o Bolsonaro que é um presidente realmente que preza pelo povo brasileiro. Eu estou muito contente, muito contente mesmo. E para essa alegria ficar realmente 100%, a gente espera que o Robson possa voltar. Eu vou fazer a minha parte, que é orar bastante e pedir que Deus possa abrir as portas e ele possa voltar para o Brasil. Um abraço a todos. Só para a gente ser justo, na verdade, ele não postou. Ele mandou especialmente para a Jovem Pan. É isso? Perfeito. A mensagem... E, dessa vez, parabéns ao presidente da República, parabéns ao Felipe Mello, porque essa casa, de novo, não tem viés ideológico, é uma casa humanitária. Claro, pelo amor de Deus. Parabéns ao Felipe Mello e, no caso, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. Nossa, o que foi feito com esse rapaz é um crime. Para quem não lembra, só relembrando a história, ele era motorista do jogador, ele foi para a Europa, para a Rússia, para trabalhar com o jogador. Ele é mulher. E aí pediram para ele levar um pacote, que era remédios para o sogro dele, para a sogra dele, do jogador, do Fernando. Chegou lá, ele foi preso, porque o remédio não poderia entrar no país, e o Fernando, ao invés de assumir que tinha... Não, ele simplesmente lagou o rapaz lá e até mudou de país. Um dos lugares que eu trabalho é... Eu sou editor da revista Corner, que é uma publicação... Não é porque eu trabalho lá, mas é uma publicação muito séria. E a gente encampou uma campanha... Vou pegar só o texto aqui, porque, evidentemente, vocês vão entender. A campanha significa Prava Sudier Robsona, que significa, em russo... Deixa eu achar aqui, eu falei em russo, mas não sei o que eu vou falar. É que os russos falaram justiça por Robson. Então, é Prava Sudier Robsona. E é uma campanha que várias pessoas, personalidades de esportes, estão entrando junto com a revista Corner, que eu, como editor, participei também fazendo o vídeo. Então, são vários vídeos que a gente está mandando para as autoridades na Rússia, para quem puder aqui do Brasil, também em cima dessa campanha, da hashtag também, justiça por Robson. Muita gente está fazendo de futebol, e é dentro do nosso espaço muito legal, e muito legal que o Felipe Belo e o presidente Jair Bolsonaro... Claro, parabéns. ... puderem entrar nessa questão. O Richardson, o Pombo, lá do jogador do Everton, também lá na Europa, ele se engajou muito nessa campanha, nessa luta também, pela liberdade do Robson. Isso é uma coisa muito criminosa, isso que fizeram com o Robson. É uma vergonha. Eu não sei como é que esse Fernandes e a família dele conseguem dormir. É extrema. Porque se ele fosse lá, ele teria que assumir a situação, a esposa dele. Peraí, você não pode deixar um inocente ficar preso, num país completamente desconhecido, numa situação como essa, quando você é o responsável pela coisa. E parece até que os remédios seriam os remédios normais aqui no Brasil e tal. Tentar esclarecer a situação, largar o cara lá é um absurdo. Claro que não houve dólar. Nem do Fernando, nem de ninguém. Mas aí você joga pro cara, é demais, né? É inaceitável. Bruno? É isso, né? É uma situação de injustiça, né? Ele estava fazendo um favor, enfim. Estava atendendo um pedido do Fernando, que era... Mais do que favor, era o chefe dele. Era o chefe dele, sim. Ele estava cumprindo um pedido do chefe dele, né? É aquele Fernando que jogava no Grêmio com passagem pela seleção brasileira. Sim, ele foi campeão da Copa das Confederações em 2013, aqui no Brasil, com o Felipão. Fazia parte daquele elenco. E está na China agora, está no Beijing, Guão, mesmo time do Renato Augusto. Aí ele foi preso, ele nem sabia o que tinha ali naquela mala, enfim. E mesmo que ele soubesse que eram remédios, ele não sabia com certeza que era um remédio proibido na Rússia. E é verdade, Bruno, ele entrou... E não é proibido no Brasil. Não, ele entrou tão inocentemente que ele mostrou o remédio, foi pra casa, e quando soube que tinha alguma coisa errada, ele se apresentou, ele foi lá e aí ficou preso. E aí é complicado, né? Espero que o governo brasileiro consiga fazer alguma coisa, não sei até que ponto consegue, que é uma questão também das leis de um outro país, da Rússia, né? Então não sei até que ponto o governo brasileiro consegue interferir, consegue ajudar o Robson, mas pelo menos tem uma movimentação pra ajudar, né? Que já tem um bom tempo que esse rapaz está preso lá na Rússia. Imagina uma coisa dessa, imagina uma situação antes que poderia acontecer com qualquer pessoa. Então, a notícia é que ele estava levando medicamento a pedido lá da família, né? Dos pais da mulher do Fernando, e acabou sendo preso, e aí a família não assumiu que o remédio era pra eles, que era um pedido deles, né? Então por isso que ele ficou preso lá e continua, né? Aí o Fernando foi pra China, logo, a família teve que voltar pro Brasil, e ele ficou sozinho na presa.